O dia, o tempo passa Nascido em Santo André, no ABC Paulista, ele é um lutador nato, dedicado a um sonho, fazer música, mas do seu jeito. Hoje estou recebendo no quadro Passatempo o cantor Krigor. Sinto falta da mocinha, que você sabe dar Gostoso, né? Essa aí é uma delas, da época de 96. 96? Faz um tempinho já, né? Qual é a música que mais te emociona para cantar? Essa é uma delas, assim, essa aí, eu estava com problema nas cordas vocais e eu não chegava nos tons, que elas são, o tom é alto, né? Mas agora você está bem, né, Krigor? Então, agora... Você já faz muito tempo também, né? Ou não? Não, tipo assim, não. Eu comecei a tratar depois de velho um pouco. Ah, é? É, tipo assim, eu tratei um pouco, tipo assim, com o Chico Donadoni, que foi o primeiro cara que me deu uma luz. Depois eu encontrei com o Dr. Reinaldo, que foi um cara que me ensinou fisicamente o que tinha que ser feito, e com a Fono Catiana, que me ensinou os exercícios para voltar a voz e tal, as cordas que estavam cansadas e danificadas e tal. Então, isso me ajudou muito. Começou do Chico Donadoni, Reinaldo e Catiana. São três pessoas importantes na minha vida também. Passa o dia, o tempo passa... Passa o dia, o tempo passa... Oh, oh, oh... A saudade me maltrata... Tô carente, tô sozinho... Amorzinho, sinto falta do amorzinho, que você sabe dar, ficar sem te ver, só vai machucar, nunca a paixão, deixa eu te amar, vai sarou, nunca a paixão, deixa eu te amar. Onde é que vai o Amigos do Pagode? 90? É, fizemos bagunça aí. Foi quando eu te conheci. Você deu a oportunidade pra gente, a gente veio com os dois. O Salgadinho não tava? Não, a primeira vez tava. Ah, tá vendo? Falei pra vocês. Lembro com a Ana Clara, vi que você fez entrevista com a Ana Clara, távamos três. Exatamente, nossa. Eu lembro muito. Te amo, você não sabe. E a segunda vez foi com o Márcio. Só eu, Márcio, que já era. Exatamente, isso me lembro. Esse aí já não era o Pagode 90, esse era o... Sambiformal, não era isso? Os caras inventam um monte de projeto pra confundir. Não era Pagode 90? Não, ali já era, Sambiformal. Ah, é tanta coisa, né? É até do título, é até do cantor, né? Eles criam, eles falam assim, quero ganhar dinheiro, vou fazer esse. É assim, eu na verdade vou falar pra você, Lili, eu vivo tão bem porque eu tenho conta em todo lugar que eu vou, sabe? Que bom. Eu tenho no açougue, na padaria, eu pago por mês. Eu caí, eu ainda tenho cardenetas. Tipo assim, mas eu sou muito benquista lá no bairro onde vivo. Sei. Isso é o mais importante. Porque tipo assim, eu sei que eu vou ter que pagar mesmo. É. Não vou ficar pagando toda hora, eu sei que eu tenho que pagar. É, mas você... Não que falte dinheiro, não falta. Mas aí eu pago uma vez por mês, é que nem promissória mesmo. Entendi. Então você está planejando gravar um DVD novo. Sim. Certo? E eu te desejo muito sucesso com esse novo empreendimento. Eu quero vir aqui pra divulgar. Mas venha, claro. Porque você é uma pessoa que entende a carreira do artista, o início e o fim. Ah, entendo. Entendo porque eu gosto, né? E é artista, sabe disso. Sei. Só sabe quem fala o que fala. É, eu sei. E eu vou gravar um disco, só um DVD, só os loucos sabem. Porque eu vou estar unindo os dois, os três CDs que eu já gravei. Sei. Mas eu queria fazer isso num DVD, uma coisa de estúdio. Isso é um projeto ainda que vai acontecer. Então eu acredito. Você está ótimo, está ótimo. Obrigada, viu, Cris? De que agradeço. Obrigada. Oh, 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 deixa eu te amar.